Bom dia! Hoje é domingo, dia 28 e este é o episódio número 27. O meu nome é Sara, sou emigrante nos Estados Unidos, porque o meu marido é de cá, portanto cá estou eu, e vivo cá com ele e com a minha cadela FI. Este episódio vai ser um bocadinho diferente porque vou tentar separar a parte em inglês e a parte em português, mas porque não sei os termos todos em português e posso até confundir alguns, de vez em quando vão haver palavras inglesas. E depois, quer dizer, pronto, vou começar por dizer o que é que estou a usar. Estou a usar a Love Note por Tin Can Knits, que é uma t-shirt que eu gosto muito, no entanto, isto é o centro do meu peito, a parte mais larga, e claro, tenho setiã, tenho setiã cor de pele, e dependendo onde a renda calha, quando eu mexo pode-se notar que eu tenho setiã, pode-se não necessariamente notar que há alguma coisa estranha a passar-se. E eu não gosto de usar tops, debaixo de tops, e agora está muito calor, portanto, visto-me assim. Há pessoas que eu sei que não gostariam de fazer isso, mas a mim não me incomoda muito. E se quisessem fazer o padrão sem se ver tanto, isto tem três repetições, apesar de o padrão não diz, repete isto três vezes. Portanto, em vez disso, uma pessoa tinha que pensar como alterar a tabela, que tem os pontos do rendado, para perceber, para não fazer a última, e talvez também não fazer a segunda, e acabava por só ter a primeira fila, assim de certeza que não apanhava setiã nenhum. Na segunda, apanho um bocadinho, a terceira só se tia. Mas pronto. E o fio que eu estou a usar é BC Garden, que acho que é seda, mas não tenho a certeza. Recebi como prenda de anos, portanto, não fui eu que comprei, de uma amiga minha que apareceu no episódio 3, porque ela fez um para ela. Não acreditava que o padrão pedia tão pouco fio para o tamanho dela, então comprou mais, e foi suficiente para fazer-me a mim esta t-shirt. E acho que ainda cheguei a fazer um quadrado, apesar de não tenho a certeza se foi um quadrado inteiro, ou se tive que completar com outra cor, era o meu cobertor. Que estou a fazer muito devagarinho. Mas pronto, gosto muito do padrão, e hoje estou a usar com estas aberturas todas, porque está de facto muito calor. As temperaturas estão aqui, onde eu estou, no Tennessee, que é um clima subtropical, estão a começar a ficar mais fresquinhas a meio da noite. Portanto, a meio da noite não se dá um calor terrível. Mas ainda assim, a meio do dia, uma pessoa chega facilmente aos 30 graus. E não é um calor que vem só à hora de almoço. É um calor que começa assim que o sol toca na alguma coisa. Depois do nosso inverno, não é assim mais frio, congelo, de vez em quando há neve, porque é no interior. Se fosse junto ao mar, não seria assim. Mas pronto. Agora, eu vou começar a ter aulas, por causa do sistema aqui nos Estados Unidos, ao fim de semana. O que não me deixa muito tempo para fazer os vídeos, nem para tricotar, nem para fazer nada. E isto vai ser uma coisa que vai acontecer durante vários meses, pelo menos dois anos. Talvez dois anos e meio. Portanto, vai ser muito difícil para mim fazer os vídeos da forma como eu estava a fazer. Em que são muito compridos, em que estou a tentar editar tudo e isso demora um fim de semana inteiro. E como as minhas aulas e o tempo que eu vou usar para os projetos é o fim de semana. Não me deixa muito tempo. Então, eu vou alterar a maneira como eu faço os vídeos. E gostava de saber qual é a vossa opinião em várias coisas. Se vocês têm sugestões, eu quero ouvi-las. Não significa que eu vá fazer tudo porque não é possível. Mas pronto, gostava de saber a vossa opinião. Porque como vou fazer alterações, mas vale alterar para melhor, não é? Melhor para vocês e melhor para mim. Por causa do tempo, não é? Mas pronto, portanto, eu tenho algumas perguntas. Vou deixá-las nas notas. E as perguntas são se acham útil quando eu ponho o padrão e o nome dos designers no vídeo. E isso é, quer dizer, eu estou a ver o vídeo do início ao fim. Parar e editar. Parar e editar. Edito coisas, por exemplo, quando começo a descer. Quando começo a falar de coisas que não têm interesse nenhum para ninguém. E também corto isso porque perdem-se logo, bum, 10 minutos de uma coisa que não têm interesse nenhum. E neste caso também paro, vejo quando é que começo a falar do padrão. Ou quando é que eu digo o nome e escrevo no vídeo. Mas eu tenho isso sempre escrito nas notas. E agora também vou tentar começar a pôr links para os projetos. Portanto, o sítio no Ravelry onde eu fui buscar o padrão. Porque assim podem ir logo diretas, senão tenho que estar a fazer pesquisa por vocês próprias. E portanto, quero saber. Faz sentido? É-vos útil quando eu ponho o texto ou não? Porque se não for útil, se não é uma coisa que vocês estão à espera. Porque, sei lá, se calhar não percebem o que eu estou a dizer. Ou não sei. Ou são pessoas que se calhar não ouvem necessariamente o que está a passar. Mas veem só as imagens e se dava de jeito para saber o que é que está a falar. Digam. Porque se não, vou tirar. Porque é só, está-me a dar mais trabalho, não é? Para fazer o vídeo. Depois, não sei se acho necessário ter legendas. Eu imagino que não. Mas fica à pergunta. Legendas dão sempre muito trabalho. Por isso é que eu ainda só fiz um vídeo uma vez. Com legendas. Portanto, são as legendas que uma pessoa põe automaticamente no YouTube. O problema é que essas legendas não sabem os termos de tricô. Não, às vezes, se eu estou a fazer o vídeo em inglês, não, por causa do meu destaque, não sabem o que é que eu estou a dizer a maior parte das vezes. E uma pessoa acaba por ter palavras como cebola no meio de uma frase sobre tricô. Não faz sentido nenhum. Mas é uma coisa que eu só fiz uma vez porque dá mesmo, mesmo, muito trabalho. Portanto, só se eu fizesse vídeos muito pequeninos, assim de 15 minutos, é que eu talvez fosse editar as legendas. Mas fica à pergunta. Porque, quer dizer, se as pessoas estão a tentar ver o vídeo, mas não fazem a menor ideia do que eu estou a dizer, percebo que é preciso de legendas. Eu ponho legendas em todos os vídeos que vejo porque, às vezes, quando as pessoas têm um destaque diferente ou o som muda ou começa a aparecer uma música de fundo, eu preciso das legendas para conseguir acompanhar. Depois, também gostava de saber se gostavam de ter mais episódios ao vivo. Portanto, são episódios que não são editados. e eu tenho a câmera ligada no computador e fico a fazer tricô e a falar convosco. Estes vídeos acabam por ter menos qualidade porque é feito diretamente pela internet. Portanto, depende da qualidade da internet, mas a câmera do meu computador, que está aqui ao meu lado com as notas, não é tão boa como a câmera do meu telemóvel. Mas, eu fiz uma vez, as pessoas que participaram gostaram, disseram que gostavam que eu fizesse mais vezes, mas... E seria mais fácil para mim, porque não tinha que identificar nada. Ficávamos à conversa, não era só um monólogo, não é? Mas lá está um vídeo perto de qualidade. Portanto, eu nunca iria fazer só vídeos ao vivo, porque, quer dizer, fico-vos a mostrar os novelos e não se consegue perceber muito bem o que está a passar, que cor é aquela, mas fica à pergunta, porque posso fazer talvez uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, se houver muito interesse. O vídeo que eu fiz, se quiserem ver, foi em dezembro de 2021, acho eu. Notas de Log é um que é completamente diferente dos outros. E depois, gostava de saber também se preferem ter um episódio em inglês, e um episódio mais ou menos igual, em vez de ser no sumário, em português, separados. Portanto, não têm que ver o inglês e esperar até ao fim para ver em português, tal como eu estou a fazer agora. Ah, e qual é a vossa preferência na duração dos episódios também? Há pessoas que preferem 15 minutos, há pessoas que querem uma hora, e sinceramente, para mim, 45 minutos a uma hora é muito fácil. Porque eu falo, falo, falo. Os professores sempre escreveram naquelas, não sei o que era, uns papelinhos que eu usavam aos pais. A Sara é muito inteligente, mas é muito faladora. E isso nunca mudou. Continuo sempre muito faladora. Exceto, se me conhecerem assim logo pela primeira vez, eu entanto fico assim um bocado mais acanhada, não é? Mais tímida. Mas quando me sinto à vontade, começo a falar, a falar. E tenho que me lembrar, tenho que deixar a outra pessoa falar também. Mas pronto, ficam as perguntas. Deixem a vossa opinião em baixo, fico à espera. E agora vamos passar para as WIPs. Work in progress. Projetos que começaram e ainda não acabaram. Não tenho nenhum projeto acabado desta vez, porque foquei-me imenso no style que mostrei no último vídeo. Mas tenho uma coisa muito desejante a acontecer agora. Que é, estou a fazer um teste de call. Portanto, estou a pedir a testers que consigam seguir padrões em inglês. Porque o meu padrão está em inglês. Visto que eu não sei os termos em português, não é? E está aqui. Será que tem aqui tudo? Tenho, ok. E isto é um teste que estou a fazer. E se quiserem participar no teste, já só tem 4 tamanhos disponíveis. Ontem, quando fiz o vídeo, ainda tinha todos. Mas hoje não. E os tamanhos disponíveis são o pequeno. Portanto, o XS, o S, não. Acho que sim. XS, S, L e XL, acho que eu. Ou então é o XS, o Médio, o L e o XL. Não sei. São as opções que estão disponíveis no formulário. Portanto, tenho o formulário das notas. E se quiserem ir ao Instagram, onde eu fiz um post sobre isto. Está lá o link na minha biografia no Instagram, na minha página. Para o formulário. Para depois ver se podem ser ou não escolhidas. Dependendo da quantidade de pessoas que tentam participar para os diversos tamanhos. Portanto, isto tudo para dizer que é para um par de meias novo que estou a fazer. que é até ao joelho. Não se percebe muito bem aqui, mas eu tenho uma foto. Mas, portanto, começa-se com... Começa-se ao nível dos pés. Faço os dedos. Pé. O calcanhar é com a heel flap. Porque é a minha... O meu calcanhar favorito. É o único que não me sai do pé quando estou a andar. E depois... Isto é a minha parte favorita deste padrão. E todos os outros padrões que estou a fazer até ao joelho. Até agora. Eu uso uma tabela tipo Excel. E as pessoas põem as dimensões das suas pernas. E isto vai fazendo... Diz quando fazer os aumentos. Com que frequência. E quando começar a decrescer. Qual é a frequência dos pontos que se decrescem. E depois... Há aqui uma zona em que se põe um elástico. Para ter a certeza que a meia nunca cai da perna. E depois acaba com... Uma... Não sei. Não sei. O que é que chama isto? Um folho? Mas é assim. Uma coisa assim. Com um ar assim muito feminino. Junto ao joelho. Acho que fica lindíssimo de saias. Agora com calças apertadas. Pode não dar tanto jeito. Mas agora a moda também não é calças apertadas. Portanto... Quer dizer. Digo que pode não dar jeito. Por causa do volume que isto dá. A meia. E pronto. Eu comecei e acabei esta. Num instante. Foi mais rápido do que eu estava à espera. E entretanto... Eu normalmente... Faço a minha segunda meia com as testers. Mas desta vez não consegui esperar. E já tenho aqui a segunda meia. Já estou a fazer os aumentos no pé. Não se não está aqui muito bem. Isto é um... Uns novelos um bocado... Um bocado escuro. Mas já estou a fazer ali os aumentos para a perna. E pronto. Eu... O teste... O limite é 20 de outubro. Mas podem descobrir mais informações sobre o teste no início do formulário. Em que eu escrevo tudo desde os materiais que eu usei. Que eu sugiro que usem. O tamanho da agulha. A quantidade de pontos que uma pessoa deve ter a cada 10 cm, etc. E... Outro projeto que eu também estou a trabalhar. Que acho que é com este novelo. Se We Need Go On. Digo... Acho... Ah! É este. Que o meu outro ainda tem o papelinho. E isto é... O que é que diz aqui? Cor branco. Em fingering. E depois é 60% linho. 30% seda. E é um lencinho. É um lencinho que tem um rendado. No início. E um rendado no fim. A parte inicial... É feita de maneira que ela enrole. Como se fosse uma folhinha nova. Sabem que as folhinhas novas... Aparecem enroladas. Não é? E depois é que abrem. Então... Um canto. Vai ser com a folhinha enrolada. Depois tem... É... É liso no meio. E tem só uma gracinha. Mas acho que neste novelo não se nota muito bem. Mas não sei se notam que tem aqui uma zona... Que é um ponto mais apertado. E isso continua de início ao fim do lenço. E o lenço vem em dois tamanhos. E depois... Na parte final... Vai ser já uma folha mais aberta. Já a desenrolar. Que vai ter um padrão de renda. Que é diferente do inicial. Então... Há dois tamanhos. Como eu estava a dizer. Há um tamanho... Em que eu sugiro que façam com um fio de verão. Se for para usar como lenço. Em que dá só uma voltinha ao pescoço. E pronto. Tem aquela piada de... Ele... Estar assim dividido. Ou... Pode-se usar assim também. E pode-se usar assim. Claro. Pode-se usar... Atar à carteira. Por... Usar a atar com um sasso lenço. Que eu agora não tenho cabelo apanhado. Não é comprido suficiente. Quase seria mais assim. Mas depois... Podes fazer também... Um tamanho maior. Que eu gostava de fazer ao mesmo tempo. Que estiver a testar o padrão. Que acho que vai ser mais ou menos daqui a duas semanas. Esse vai ser um padrão... Prontos. Muito mais comprido. Isto é super rápido. Super fácil. Só não acabei. Porque... Tive-me a focar nas meias. Para poder começar a testar. Porque não... Posso fazer todo ao mesmo tempo. Não é? E esse outro. Que seria mais comprido. Eu sugeria usar... Se for para usar como... A lenço. Talvez usar com um fio... De inverno. Uma lãzinha. Uma coisa que... Sinta bem no pescoço. Que seja mais quente. Não é? Porque... Não faz sentido usar duas. Acho que foi. Quer dizer... Não sei. Depende das pessoas. Não é? Mas... Acho que... Não faz muito sentido. Ter algo assim. Se for... Um... Um fio de verão. Porque... Pronto. A piada do fio de verão. É... Parte. É para enfeitar. É para usar no verão. Portanto. Não queremos demasiado calor. Não é? Dá para... Por exemplo. Uma pessoa entrar no restaurante. Põe aquele ar condicionado. Pronto. Está no museu. Tem ar condicionado. Põe um lancinho para proteger. Eu fico sempre doente. Se tiver demasiado ar condicionado. Pronto. E portanto. Depois dava-se. E se for o lancinho mais comprido. Também dava para fazer fitinha. E deixar as pontas cair atrás. Ou em cima. Não sei. Se quiserem fazer um laço. E pronto. Este é. Este padrão. Portanto. Acho que vou ter bastante sobra. Se calhar ainda uso para adicionar uma t-shirt ou algo assim. E tudo que está muito padrão. Tal como eu disse. É muito fácil. Tem só uma parte inicial que vem com uma tabelinha. Com o padrão. E uma parte final com o padrão também. Ah ah. Criou o marcador. Vou pôr aqui de lado. Tentar me lembrar depois. E pronto. E este aqui. Vai-se chamar. Estava a pensar. Summer Storm Scarf. Que é. Portanto. O lenço de tempestade de verão. Aqui há muitas tempestades de verão. A temperatura do ar baixa de repente. É a única altura em que temos vento. A não ser que seja inverno. No inverno se houver tempestades também temos vento. Mas basicamente. Se há tempestade. Está-se a contar de ter pelo menos uma brisa. Porque. Isto é uma coisa que eu não notei quando estava em Portugal. Mas aqui nota-se muito. Que é. Vem uma tempestade. De repente. Uma pessoa por exemplo. Começa o dia com muito calor. Mas. A umidade aumenta. 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 E de repente. A temperatura baixa. Não baixa. O suficiente para uma pessoa ficar com frio. Mas. Alivia um bocado o calor. Pronto. E depois. Estou a começar um projeto. Porque tenho um grupo de tricotadeiras. Acho que é assim que se diz. E não tricoteiras. Mas não sei. Se calhar os dois termos funcionam. Que nós juntamos online. Um grupo de amigas. Umas dos Estados Unidos. Outras do Canadá. Encontramos duas vezes por semana. E vamos começar a fazer uma knit along. Em que várias pessoas fazem um projeto. Com um tema. Ao mesmo tempo. E o nosso tema é trabalho de cor. Então eu estou a fazer a Jupiter Crop. Pela Caitlyn Hunter. E o fio que estou a usar. É o fio do padrão. Que é a primeira vez que estou a fazer isto. Porque. O fio é vovó. E eu. Pedi a minha mãe no Natal passado. Se ela me fosse dar. Fios. Para fazer projetos tricot. Este podia ser um deles. Então ela comprou-me um kit. Não é bem bem o kit. Ela foi a loja e disse. Ela quer fazer os padrão. Com o fio original. E pronto. Elas deram-lhe o padrão. Não eram kits já pré-feitos. Mas pronto. É o fio vovó. Que é o fio original da retrasaria. E isto é a minha swatch. Há uma certa altura em que eu fiz um erro. Um. Ah. E não sei se foi neste lado. Ou se foi no outro. Acho que foi neste lado. Portanto. Cá está. E estas não são exatamente as cores que aparecem nesta parte padrão. Acho que as cores nesta parte padrão. Em vez do branco. É uma cor de rosa. Mas. Portanto. Esta é a cor principal. É um cinzento azulado. Está cheio de cabelos meus. E depois. Em conjunto com isto. Usa-se este cinzento acestanhado. Lindíssimo. Adoro. Este branco. Que é assim. Tipo perla. Não é branco. Branco. Como podem ver. Se eu tiver a etiqueta ao lado. Este vermelho. Lindíssimo. Também. Assim um bocado de ferrugem. E. O cor de rosa. Que acho que destas cores. É a minha menos favorita. Um cor de rosa velho. Mas também gosto muito. Não sei. Acho que é uma cor que eu prefiro. Talvez. Mais no inverno. E na primavera. Estas mais por esta altura do ano. Estou muito entesiasmada. Ontem e de manhã. Porque nós vamos começar a fazer. O trabalho de cor quarta-feira. Portanto. Esta é a agulha que eu vou usar. Vou usar a agulha número 3. Principal. E para a parte mais. Apertada. Vou usar uma agulha. Não sei se isto é número 1. Ou se é número 0. Isto são tamanhos americanos. E eu não tenho aqui. Ah não. A reguazinha comédica. Que me diz o tamanho em milímetros. Mas 1 e 0. Normalmente. É o que se usa para fazer meias. Pessoas normais. Que consigam fazer o ponto com o tamanho certo. Eu preciso fazer meias com a agulha. 1 milímetro. 0.75. Porque os meus pontos são muito soltos. Que é exatamente o oposto problema que eu tinha. Quando comecei a tricotar. Quando comecei a tricotar. Não sei se andava numa pilha de stress. Ou o que era. Mas fazia os pontos tão apertados. Que eu cheguei a partir agulhas. Agulhas de madeira. Claro. Não era mental. Mas depois comecei a relaxar. E também comecei a ter dores na mão. E portanto. Portanto. Portei dores na mão. É que comecei a forçar-me a relaxar as mãos. E comecei a fazer pontos mais relaxados. Cheguei a usar o tamanho correto da agulha. Que é o tamanho semelhante ao tamanho do padrão. Mas depois relaxei demais. E agora não consigo voltar a apertar. Mas pronto. Isto tudo para dizer que estou a usar uma agulha. Mais pequena do que a que pede no padrão. E portanto. Fiz o canelado. Ontem de manhã. Antes de fazer o outro vídeo. E fiz um short rose. Portanto. Aquela zona mais larga atrás. Para baixar a gola aqui à frente. E cá está. E pronto. Para quarta-feira. Quando me encontrar com elas. Começar a fazer a cor. Depois. Isto é uma de short. Que é sem recente lã. E como tem color work. Trabalho com cor. Vai ter praticamente. O equivalente a duas camadas de tecido. Porque o fio anda em cima do outro fio. Não é? O que faz-me pensar. Claro. Que esta t-shirt. Vai ser muito quente. Portanto. O que é que estou a pensar? Sou t-shirt. Vou ter frio nos braços. Ou seja. Vou ter que fazer as mangas mais compridas. Para ser mais apropriada. Para como eu me sinto. Portanto. Estou a pensar. Ou fazer três quartos. Em que faço trabalho de cor normal. Para ali. E depois faço com mais azul. Que iria ter de comprar. Até a zona três quartos. E eu não tenho camiselas com três quartos. Acho que só tive. Para aí. No final dos anos 90. Inicio dos anos 2000. A certa altura. Quando estava na primeira. de maia. E depois. Se eu não fosse fazer isso. Fazia comprida. A manga. E fazia com a cor que sobrar. Porque vai haver uma cor de certeza. Que vou ter restos. Fazia um padrão assim. Talvez de losangos. Ou qualquer coisa. Antes de chegar ao canelado. Portanto. Não sei. Hum. De qualquer maneira. Para isso. Teria de comprar mais azul. Portanto. Acho que vou esperar. Até tiver quase a acabar. De fazer a t-shirt. Uso o azul que tiver. Hum. Para aumentar a manga. E depois faço uma encomenda. Para pedir mais fio. E claro. Porque tenho imensa falta de controlo. Hum. Tenho mais novelos. Se bem que. São novelos para o natal. Portanto. E eu não faço a menor ideia que comprei. Quer dizer. Tenho uma ideia. Sei o tamanho do fio. E sei o tipo de fio. É um fio para meia. De certeza que é super gosto. Que é uma coisa que eu não gosto muito. Não é ideal para o ambiente. Mas. Hum. É. Isto é uma marca. Que se chama Shirley Bryan Yarns. Hum. E ela faz. Um fade. Lindíssimo. Hum. Que. Dá para. Que é com tamanho suficiente. Para fazer. Meias até ao joelho. Centro. Capo fio. Portanto. Comprei. 3 novelos. E a questão que eu estou a dizer. Que eu não sei o que é que comprei. É porque era novelos mistério. Uma pessoa comprava. Podia comprar até 3. Portanto. Eu comprei 3. Novelos. E. Hum. Eram novelos mistério. Portanto. Só quando abrir natal. É que vou saber. Que novelos. É que me calharam. Que eu acho que. Pronto. Vai ser giro. Depois só veram que eu não gosto. Porque há uns que. Há uns que. Eu adoro. Que ela tem. Mas por exemplo. O roxo. É uma cor que eu não gosto. Isto não é roxo. É mais. Um ferrugem. Que tem uns. Uns pedacinhos. De tweed verde. Portanto. Dá assim. Uma cor mais fria. Mas. Pronto. Roxo. Não gosto. Certos tipos de verde. Não gosto. Certos tipos de. Rosa. Depende. Hum. Portanto. Vamos ver o que é que calha. Se eu não gostar. Depois. Dou a alguém. Hum. Mas. Cá está. Vai. Está fechado. E vai continuar fechado. Até. Dezembro. E. Nesta altura. Acho que peço. Ao Joseph. Para embrulhar. Não sei se tudo não embrulho. Três embrulhos diferentes. Que é. Para dar mais. Tempo. Para eu abrir. Hum. E depois. Ah. Eu também comprei. Um calendário do advento. De uma. Hum. Uma empresa. Empresa. Quer dizer. Eu digo empresa. Faz soar. Parece que é uma. Uma coisa muito grande. Mas não é. É um. Acho que é uma segura. Trabalha com mais. Uma. Duas. Outras. Pessoas. Perdão. E que são mais ou menos. Minhozinhas. Vivemos no mesmo bairro. Hum. E. Eu adoro. O novelo delas. Com mohair e seda. Lindo. É o meu favorito. De todas as combinações. De mohair. Que eu já experimentei. É o meu favorito. Porque. Ah. O fio. O mohair. Não. Não sai. Pelo menos. Foi essa a minha experiência. Que o mohair não tava a sair. Ah. Doar. E. Hum. A seda. É super brilhante. É lindíssima. Parece uma coisa de luxo. E os novelo são caros. Porque é indie dire. Não é. Hum. Portanto. Eu só. Só usei o novelo dela uma vez. Que foi para a minha camisola que eu inventei. Hum. Chamada rola brava. E que não tem padrão na internet. Porque. Quando eu fiz na altura. Não houve. Portanto. As pessoas gostavam de ver. Gostaram de ver. Mas não. Mostraram muito interesse em querer fazer. Então não me deu ao trabalho de fazer padrão. Porque. Para que dar ao trabalho de fazer isso. As pessoas não têm interesse em fazer. Não é. Então. Hum. Vou dar aqui posição. Hum. Mas ela está a fazer um. Calendário. Pela primeira vez. De advento. Que é. Doze dias de advento. Portanto. Começa no Natal. E depois vai. Até o dia dos reis. Hum. E eu comprei. Hum. Perguntei-lhe se ela ia fazer. No mohair. Mas ela disse que não. Ia ser demasiado caro. E ia. Acho que ia ser para aí. Trezentos euros. Talvez. Uma coisa assim. Muito grande. Porque não ia. Não ia dar para fazer. Minis. Mini niveles. Ia ter que ser. Um novelo grande. De mohair. Hum. Portanto. Eu comprei. Fingering. Também havia disponível. Worsted. Mas pronto. E é. Essas são as coisas que eu comprei. Depois. A minha. Sogra. Foi a Londres. E eu perguntei-lhe se ela ia uma loja de. De tricô. Porque quando eu vou de férias. É uma das coisas que eu procuro. É onde é que é uma loja de tricô. E se tiver disponibilidade. Tento ir. Nem que seja só durante 20 minutos. Enquanto a Joseph fica à espera. E ela foi à loja Loop. Que eu ainda não fui. Hum. E deu-me portanto o saquinho. Um pouquinho. Esta bolsinha que lhe deram no avião. Em que dá para pôr os pontos e tal. Hum. E depois deu-me três novelos deste. Que é 160 lã. Mas diz que é uma variedade de lã. E é um branco assim frio. Porque tem uns pelinhos assim acinzentados. E é muito rústico. E é do tamanho Sport. E ela comprou três a pensar que ia dar para fazer um colete. Mas eu fui ao Ravelry. E não vi assim nenhum colete. Com este tipo de novelo. Que eu gostasse. Mas. Houve um novel. Que eu comprei. Acho que foi da ovelha negra. Quando fui ao Porto. Ao festival knitting with friends. Hum. Tem lá em cima. E eu comprei o suficiente para fazer-me um colete. E ter o suficiente para fazer. Adicionar outro projeto. E fazer outra coisa. E eu entretanto. Vi um casaquinho. Lindíssimo. Hum. Que mistura branco e cinzento. Por acaso. E que depois vou tentar fazer. Talvez. Na primavera. Talvez. Ou então. No próximo outono. Hum. Eu tenho imensos novelos. Tenho. Hum. perto de duzentos e cinquenta. Quanto contei há uns dias. Antes de começar estes projetos. Todos. Tinha duzentos e cinquenta. Agora. Ainda não me desfiz. Completamente. Nenhum destes novelos. Então. Tenho. A contar com aqueles de Natal. Um. 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 Uma carrada da Gigi Brancos. Para um casaco. Que eu quero fazer. Uma vez. Este inverno. Ah. Também para testing. Trabalha com corda também. E o fio é tipo. � enclosed , também. Ah. Portanto. Vamos ver, livro-me de alguns, seria bom quando fizesse o casar como livrasse daqueles fios todos, porque eu comprei imensos, não sabendo quantos é que iria precisar, acho que vão sobrar várias, mas pronto, vamos ver. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de clicar no botão gostar, subscrever, comentar em baixo, digam-me a vossa opinião sobre os vídeos, o que é que vocês gostavam de ver diferente, e eu estou a pensar, portanto, pintar isto aqui, que é um, não se nota muito bem no vídeo, mas em vida real tem um tom rosado que eu não gosto muito. Quando estivemos a ver a casa, parecia-me ser assim um bege, e é mais ou menos, mas depois, em comparação com este branco, que não é branco-branco, é um branco um bocadinho mais frio, puxa muito rosa que esta cor tem. Portanto, estou a pensar pintar, e vou ou pintar a parede, e isto, completamente branco, o branco mais branco que estiver disponível, ou, tenho uns castanhos que gostei muito. O problema do castanho é que, às vezes, a câmera não sabe bem se é uma cor quente, se é uma cor fria, e altera as cores, portanto, tenho um bocadinho de receio de tentar usar isso. Mas, também poderia ficar muito giro. Portanto, o branco seria este branco de cima. Os outros brancos, como podem ver, este aqui é mais frio, este aqui é amarelado, este é também branco-branco. E, depois, as outras cores seriam estas, que acho que se está a ver bem agora. Portanto, tenho um castanho clarinho, um castanho intermédio e um castanho mais escuro. Ainda sei muito bem, portanto, se tiverem opinião, digam que eu tenho um claro, médio ou escuro, e o branco. Não sei, também poderia fazer uma mistura, ter isto de uma cor, e isto de outra cor. Vamos ver. Uma coisinha para pensar. Portanto, espero que tenham gostado, e vemos-nos da próxima vez. Ah, e não se esqueçam, se quiserem fazer o testing para as meias Contentment Socks, acho que não tinha dito o nome antes. Contentment Socks. Digam, preencham o formulário, eu recebo a informação, e se os tamanhos que vocês quiserem fazer, tiverem desníveis e tiverem um certo nível de experiência, que eu me sinta confortável, que vocês não vão ter muitas dificuldades em fazer o padrão. Então, pronto, essas são as coisas que eu estou a procurar. O tamanho está disponível ou não? E depois, será que esta pessoa vai conseguir fazer a meia ou não? Devido ao nível de experiência, e também ver se tiveram experiência a fazer testes de NIT antes ou não. Porque também não quero ter um tamanho muito desproporcional entre pessoas que nunca fizeram testes de NIT e não saber o que é que se deve estar à espera, e pessoas que já fizeram. E pronto, é isso. Portanto, vemos-nos da próxima vez. E bom resto de semana. Para mim, bom fim de semana, mas acho que este vídeo não vai chegar a tempo de estar na internet este fim de semana. Por causa de editar, etc. Porque já é domingo. Mas pronto, tchau! 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 Tchau!